em brasília 19 horas olá pessoal hoje é um dia muito importante estamos celebrando 86 anos da voz do brasil que que a gente pode dizer a gente deu uma modernizada nos últimos meses transformou a voz do brasil para ela ficar mais atual hoje a voz do brasil ela tá nas plataformas de tv rádio e na internet e redes sociais a gente tá trabalhando todos os dias para transformar a informação de uma maneira geral para falar da importância da voz do brasil eu quero contar uma pequena história que faz parte da minha infância e olha que já tem tempo em quando criança nós morávamos no interior numa fazenda e no local na beira do rio dos bois a nossa casa era a única que tinha rádio então todas as pessoas que moravam naquela região às 7 horas da noite estavam na nossa casa sentados num banquinho preparado pelo meu pai para ouvir a voz do brasil a voz é o programa mais antigo do rádio brasileiro um dos mais antigos do mundo e também um dos mais respeitados então para mim é uma honra ser apresentadora ser a voz feminina da voz do brasil um orgulho porque é um programa que tem muita tradição muita credibilidade e é muito querido por muitos brasileiros brasil afora muito orgulho de fazer parte dessa equipe da voz do brasil porque o trabalho que a gente faz é levar informação de qualidade a milhões milhares de brasileiros informações sobre o que o governo está fazendo com o dinheiro que o cidadão paga em seus impostos serviços que muitas vezes o cidadão nem sabia que ele tinha direito e direitos também então pra gente é muito gratificante esse trabalho e a gente tem um retorno muito bacana do nosso público que eu acho que isso é a principal coisa eu tive o prazer de apresentar a voz do brasil durante 13 anos tem uma história curiosa algumas vezes perguntaram pra mim ou me falaram hoje eu ouço você desde que eu era garotinho quando meu avô via lá na fazenda eu falava não peraí eu estou só há tantos anos na voz do brasil lá no passado eram outros apresentadores tão marcante que esse programa na memória de cada cidadão brasileiro é um trabalho de muita responsabilidade mas também de muita satisfação levar todos os brasileiros as ações as políticas públicas os serviços a que todos vocês têm direito falar da voz do brasil pra mim é motivo de orgulho e falando nessa data especial nos seus 86 anos para mim é mais especial ainda eu que estou há 23 anos à frente da operação da voz do brasil acompanhei a modernização do rádio e como a voz do brasil se reinventou parabéns voz do brasil pelos 86 anos quero parabenizar a voz do brasil pelos seus 86 anos o site especial para voos do brasil pelos seus 86 anos de história. Parabéns à Voz do Brasil pelos seus 86 anos.